Olá meu irmão, olá minha irmã, pra você que está de uma certa forma precisando de uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, eu venho trazer pra você uma certeza de que Deus está com você em toda essa luta que você enfrenta no dia a dia. Outra certeza que temos, você pode digitar amém aí pra receber essa palavra, é que Deus lutará com você em todas as batalhas se você permitir. É que Deus está pronto pra ouvir a voz do seu coração e se você o buscar e se você se prostrar diante dele nas suas orações no dia a dia, você obterá as respostas necessárias que você tanto está precisando. Então não se desespere, porque o Senhor tem tudo de bom pra nós. Ó, e o segredo, ó, é lermos aqui a Bíblia Sagrada sempre. Tire um tempinho pra você ler a Bíblia Sagrada e você vai ver que alimento fortalecedor pra sua vida. Então não me esquece, você deve ler a Bíblia Sagrada, tirar uma hora, meia hora, dez minutos, cinco minutos, mas que você precisa de ler essa palavra. E aqui eu vou ler uma palavra, mas antes eu gostaria de dizer a você que Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus que fez os céus e a terra. Mas o inimigo diz, não, mas isso aí foi de uma explosão, não sei o que, mentira. Deus fez os céus e a terra. Deus tem anjos que acampam ao nosso redor. Quando nós oramos e pedimos essa proteção dos anjos e estão prontos para te ajudar em todas as suas lutas. Pode ter certeza. Os anjos estão prontos para te ajudar em todas as suas lutas. E aqui, antes de ler a palavra, era importante que eu falasse pra você essas mensagens de otimismo, de esperança, reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele faz as suas maravilhas nas nossas vidas. Assim como Deus tem feito na minha vida, transformação de vida, Ele pode fazer também nas suas batalhas, do dia a dia. E olha que eu não estou nem falando em religiões ainda, mas estou trazendo a palavra de Cristo pra você. Mas como é que você está com a sua vida? Você está com os seus caminhos, assim digamos, mais próximos do Senhor? Você está com o seu coração mais próximo do Senhor? Você ler pelo menos uma vez por dia a palavra de Deus? Se a sua resposta for sim, tudo bem, você está num bom caminho. Mas se a sua resposta for não, se você não ler nenhuma vez a palavra de Deus durante o dia, aí a situação está bem complicada, mas não está impossível. Porque nós temos um Deus grande e de misericórdia, que na hora que você decidir seguir os caminhos de Cristo, Jesus, Ele com certeza vai abrir a porta para caber você também. Então é preciso que você decida, é uma decisão que você precisa de tomar. Por quê? Porque tem esta palavra aqui no capítulo 13 de Marcos, no livro de Marcos da Bíblia Sagrada, que fala os sinais do fim, a volta de Cristo, a parábola da figueira. E Jesus disse, E saindo ele do templo, Marcos, disse-lhes, disse-lhes, um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios! E respondendo, Jesus disse-lhes, Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui, está falando que muitas igrejas, igrejas que pregam a palavra de Deus verdadeira, vão ser, vão ser, digamos que, no final dos tempos, vai-se procurar uma palavra, e infelizmente não vai ter quem pregue esta palavra. E outras igrejas? Outras palavras? E falsos pastores? No caso, as igrejas vão ser fechadas. E aí, continuando, E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, Olhai, que ninguém vos engane, Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, E enganarão a muitos. E quando ouvirdes Rumores de guerras, E de rumores de guerras, Não vos perturbeis, Ou não vos turbeis, Porque assim importa fazer-se, Mas ainda não será o fim. Ainda não será o fim. Porque levantar-se a nação contra nação, E reino contra reino, E haverá terremotos em diversos lugares, E haverá fomes e alvoroços. Estas coisas serão o princípio das dores, O princípio de dores. Então, meus amigos, Já está mais do que certo que Nação já está se levantando contra a nação Há algum tempo, principalmente. E a palavra de Deus diz que quando Principalmente a nação de Israel Estiver sendo atacada, É porque haverá grandes sinais De que nós não temos muito tempo aqui na terra. Então, por isso, Você deve aceitar Jesus Cristo Como único e suficiente Salvador. E confessar o nome dele. Porque o fim pode estar bem próximo. E você quer ganhar a vida eterna. Você não vai ficar aí dando bobeira, Sendo enganado de muitas formas, De muitas partes. Então, nós precisamos de refletir O que a Bíblia fala em Êxodos, Em outros capítulos, Em outros livros da Bíblia, Sobre as enganações que Jesus Tanto remete Na Sua Palavra Santa. Forte abraço. Deus abençoe. Siga o nosso canal. Aqui, eu, Walter Lima. Que Deus abençoe. E que Jesus Sempre Apareça no seu coração. Que sempre tenha Uma brechinha para Jesus Aí, para que você possa Sempre, sempre Lembrar. Jesus É a luz, É a verdade E é a vida. Quem me seguir, Jesus diz, Não andará nas trevas E ganhará o galardão da vida eterna. Você não vai querer ficar No lago de fogo e enxofre. Você quer a vida eterna. Você quer a vida eterna. Você quer ter felicidade com Jesus. Porque a felicidade de Cristo É você passando pelas provas, Passando pelas dificuldades E vencendo feliz, com felicidade. Então, eu quero isso para você. Que Deus te abençoe. Até os próximos vídeos. Segue aí. Marca alguém Que está precisando de ouvir essa palavra. E Deus toca no coração dela. Que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus te abençoe. E Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Tchau.